Nós tivemos o Instituto Rosa do Bem, que é uma entidade maravilhosa que atende pessoas acometidas de câncer, que ajuda, já é tradicional. Então, cerca de 50 mulheres quiseram fazer o encerramento de uma etapa da campanha de arrecadação para esse instituto aqui na casa. Aí nós abrimos a casa. Foi um soft opening e a nossa repórter Isa Stein estava aqui. Dona Lu Alckmin é a madrinha desse evento e estava aqui também. A Casa Estúdio Amaury Júnior recebe hoje um seleto grupo de mulheres importantes para celebrar o sucesso do Instituto Rosa do Bem. que veio para ajudar milhares de mulheres. Amaury, a festa será comandada pela madrinha do evento, Lu Alckmin. E para celebrar esse dia também, olha o meu look, o que você acha? Toda de rosa. Nada melhor do que conversar com a presidente do Instituto Rosa do Bem e também a madrinha que atua há 10 anos nessa posição, não é? Nossa ex-primeira-dama do estado de São Paulo, Lu Alckmin e a presidente do Instituto Rosa do Bem, Maria Fernanda Meneghel. Olha, eu acompanho a sua trajetória fazendo ações maravilhosas, mas confesso que hoje, conversando com a Maria Fernanda, eu fiquei encantada com o trabalho que você realiza à frente da Rosa do Bem. Olha, para mim é uma honra imensa ver esse trabalho desenvolvido pela Fernanda por 10 anos, né? Há 10 anos atrás ela me convidou para ser madrinha desse projeto, um projeto tão lindo que salva vidas, né? Então, para mim, assim, é uma honra. E você sabe que as pessoas às vezes pensam assim, Isa, mas por que só em outubro é divulgado esse trabalho? Mas a Maria Fernanda vai explicar que esse trabalho não é somente realizado em outubro, não é, Maria Fernanda? É o ano todo, né, Isa? Na verdade, Rosa do Bem, ele existe os 365 dias do ano. Então, é um trabalho que em outubro é mais focado, que a gente acende os monumentos, que a gente chama atenção para isso. O câncer de mama, ele ainda é a maior causa-morte entre as mulheres no Brasil. E o câncer de mama diagnosticado no início, ele tem cura. Então, o Rosa do Bem, ele vem para isso em outubro mais forte, mas durante o ano inteiro a gente acompanha, as pacientes estão diagnosticadas, acompanhando elas no tratamento, dando alicerce para elas com muito amor, com muito carinho, nas atitudes que a gente tem pela vida. E graças a Deus elas estão aí, curadas, para mostrar que isso que faz valer a pena, né, isso que faz a vida valer a pena. E por falar em amor, a senhora Lual que me realiza uma ação linda e iluminada de verdade, né, que é a Rota da Luz. Isso. Então, a Rota da Luz surgiu há muitos anos atrás, em 2001, quando o governador Mário Covas estava muito doente. E o padre Rosalvino, ele foi a pé até a Aparecida pedindo pela recuperação do governador. E, infelizmente, o governador faleceu, o Geraldo assumiu o governo do estado. E o padre vinha pedindo todos os anos, tinha que ter um caminho mais seguro, para as pessoas não andarem mais pela Dutra. Então, eu comecei esse trabalho, né, de procurar um caminho que chegasse à Aparecida, mas que não passasse pela Dutra. Então, que tivesse contato com a natureza, né, com os animais, porque a natureza é Deus, né. E um pouquinho antes de inaugurar, Deus levou meu filho Tomás. E, então, meu filho partiu no dia 2 de abril de 2015. Então, em 2000, e ele falava para mim, mãe, quando você for inaugurar a Rota da Luz, eu irei ou de moto ou a cavalo. Mas Deus o levou. E, então, em 2000, eu esperei fazer um ano da partida dele e caminhei os 201 quilômetros até a Aparecida, já inaugurando, então, a Rota da Luz. E foi o meu maior encontro com Deus, né. Então, sem Deus não somos nada. E com Deus nós podemos tudo. E foi Deus que me deu essa força. E eu, através de todo esse sofrimento da partida dele, eu escrevi um livro, que é o Amor que Transforma. Esse livro mostrando para as pessoas que nós estamos aqui de passagem. E que nós devemos nunca ficar chorando por aqueles que partiram. Porque aqueles que partiram estão com Deus. E ele caminhou comigo, não fisicamente, mas espiritualmente. Parabéns pelo trabalho que vocês realizam. Com certeza, vocês tocaram a vida e tocam a vida de milhões de pessoas. Não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro. Você, doce, amável, uma referência de mulher forte, apesar de tudo o que viveu. E você pelo trabalho, Maria Fernanda. É incrível o que você realiza com todas nós mulheres. Parabéns. Obrigada pela Luz. Muito obrigada pela oportunidade. Muito obrigada hoje por estarmos aqui. Eu acho que é tão importante a gente colocar esse tema. Eu acho que isso, agradeço a vocês, agradeço a Celina, a Mauri. Isso faz com que a gente salve milhões de vidas. Muito obrigada. A Dânia Buquerque sempre arrasa nos looks. Ela já chega, todas as mulheres, dizem que mulher para para observar outra mulher. E é verdade, você sabia disso, né? Com certeza, eu sempre olho, adoro ver mulher bonita, né? Porque a gente se inspira, as mulheres são inspiradoras. Então a gente vê, nossa, que lindo o corte de cabelo. Nossa, a maquiagem, olha essa sombra, olha esse vestido. Olha essa bolsa. Essa bolsa. Dá um look no sapato. É. Não, o brilho sempre está presente na minha vida, né? Nossa, um brilho não falta, né? Uma boa leonina que é essa, não é? Nossa, eu amo um brilho, Isa. Mas é muito gostoso a gente poder ter um tempinho assim de se arrumar, sabe? Eu adoro esse momento assim, mulherzinha, sabe? Que a gente faz aquela maquiagem, bota aquela roupa, bota um perfume. Aí é muito bom, né? É interessante porque suas filhas também estão seguindo o mesmo caminho, não é? Menina, você acredita? A Alice já está calçando 35. Mais do que eu. Não, eu falei, daqui a pouco ela já está usando os meus sapatos já. Não, as roupas ela sempre pede. Mamãe, posso eu pegar um vestido seu? Eu falei, tá bom, pega. Mas não bagunça o armário, porque eu sou toda organizada, né? Mas é uma graça. É muito bom, né? Ter duas meninas em casa. Gente, imagina. Que delícia. Muito sortuda. Você acabou de voltar do Pantanal, aliás, fez uma viagem linda, com fotos maravilhosas, mergulhando, sentada, observando o horizonte, uma foto mais linda que a outra. Você é do Mato Grosso, né? Eu sou, ó, vamos falar Mato Grosso do Sul. Você falar Mato Grosso já tem uma rivalidade ali do Mato Grosso e do Mato Grosso do Sul. Rebobina, rebobina. Você é do Mato Grosso do Sul, não é, Dani? Sou, sou do Mato Grosso do Sul. E foi muito legal essa parceria que eu fiz com o Rede TV News, com o jornalismo da Rede TV, porque eu tinha ido pra minha cidade, né? Visitar minha mãe e tava vendo as queimadas, né? A maior parte no Mato Grosso, né? Não no Mato Grosso do Sul. E aquilo me deixou com muita sensibilidade. Eu falei, caramba, é minhas raízes. Eu me senti, assim, como se estivesse queimando, assim, sabe? O meu coração. E aí eu tinha falado com o jornalismo, né? Tinha conversado com o governador do estado, né? Pra entender um pouquinho melhor disso. O que que tava sendo feito de positivo, o que que não tava sendo feito. E me mergulhei nessa causa, né? De salvar o Pantanal. E aí a gente foi até bonito, né? Que é bonito de verdade, que é lindo. Lindo, lindo de viver. O jornalismo fez uma série de reportagens. Eu fiz uma das reportagens pro jornalismo. Eu aproveitei e também passei no Sensacional pra mostrar. Porque, assim, às vezes a gente mostra muito na mídia a só parte ruim, né? Aquela coisa, ai, tá tudo queimado, não existe mais. E a gente tem que valorizar, né? O turismo no Brasil. Porque, às vezes, a gente vê que a grama do vizinho lá do outro país é muito melhor que a nossa. E a gente tem lugares lindíssimos no Brasil. Por que não valorizar? Então, o intuito era valorizar bonito. Porque muita gente tava querendo fazer viagem, não pode viajar pra fora. E de você, exatamente, de você valorizar o que a gente tem de bonito no nosso Brasil.